Foi reconhecido estado de emergência em 10 cidades de Minas Gerais por causa da seca. Já em uma cidade do Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina, foi decretada emergência por causa das fortes chuvas. O reconhecimento da situação de emergência agiliza o repasse de recursos feito por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil, que transfere dinheiro para essas regiões.